Estamos chegando em Valparaíso. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024, é uma terça-feira. Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 24.241 habitantes. Valparaíso fica aproximadamente 565 quilômetros da capital de São Paulo e 47 quilômetros de Aracatuba. Ela tem como cidades vizinhas Bento de Abreu, Lavínia, Flórida Paulista, Adamantina, Aracatuba e Guararapes. O aniversário da cidade é no dia 30 de maio. História da cidade. A primeira aquisição de terra no município, hoje conhecido como Valparaíso, foi feita por Cantidiano Vieira em 1917, segundo os registros encontrados no Católico de Hipotecas e Imóveis de Aracatuba. Atraídos pelas terras férteis, em 1919, Francisco de Paula Carvalho Sobrinho adquiriu 100 alqueires de Cantidiano. O município em si foi fundado por Francisco Vieira Leite no início dos anos 30, por causa da expansão da cultura cafeeira. Neste período, as terras das regiões noroeste do estado já estavam todas tomadas pelos cafezais e os fazendeiros adentravam as matas do oeste em busca de novas terras para o plantio. Já no final da década de 1940, a região seduziu o então segundo rei do café, Jeremias Lunardelli, que adquiriu uma grande área para a expansão de seus cafezais. Lunardelli já possuía algumas fazendas de café no noroeste paulista e no norte do Paraná e adquiriu a fazenda Guapei, como é conhecida hoje em dia. Além de vir para a região nesta época, também convenceu outros ilustres barões do café da época a fazerem o mesmo. Assim, parte da família Cunha Bueno, da qual Jeremias era muito íntimo, também adquiriu várias fazendas na região. O nome da cidade não foi dado por Gregório Prates, que muito lutou para que Valparaíso se chamasse Bandeirante. Este era o nome do barco de suas aventuras e históricas viagens. O nome de Valparaíso foi dado por três pioneiros. Em 1924, Francisco Carvalho disse ao Dr. Leite que esta terra era o Paraíso. Como a região está abrigada em um vale, o Dr. Leite sugeriu que o patrimônio chamasse Vale do Paraíso. Jorge Brandini, presente também naquele encontro, propôs Valparaíso. Em 10 de julho de 1934, o distrito foi criado com a denominação de Valparaíso, subordinado ao município de Arassatuba. Foi elevado à categoria de município em 8 de janeiro de 1937, desmembrando-se do município de Arassatuba. Todo mês de maio na cidade, maio é o mês de aniversário, é realizado ali várias festas culturais, esportivas, comemoração do aniversário da cidade. Tem torneio de futebol, campeonatos de várias modalidades esportivas, tem festival de dança, Bom Odori, que é uma tradição japonesa, é uma festa japonesa. A tradicional festa do peão de boiadeiros também é realizada na cidade, no mês de maio. Chegando aqui na cidade de Valparaíso, eu quero enviar abraços, quero enviar abraços para o padre Lucival de Souza, para a Kátia Dias, a Amanda Alexandre. Enviar abraços para a Maria Montovani, ela morou aqui em Valparaíso e hoje ela mora ali em João Pessoa. Deus abençoe muito a vida de vocês, que o nosso pai esteja sempre pertinho, cuidando, zelando de cada um, cada um dos nossos seguidores. Obrigada pelo carinho, por estarem com a gente, obrigada por cada comentário, muito obrigada mesmo. Bem-vindos, Valparaíso, Pantanal Paulista, nossa plaquinha preta, o tótem de turismo aqui da cidade, tótem de turismo do estado de São Paulo. Essa daqui é a Avenida Marginal. Tem parquinho aqui para as crianças. Aqui são banheiros públicos, né, Cleiton? Legal. Cidade linda, eu amo Valparaíso. Nós estamos aqui bem na entrada da cidade, que tem o letreiro, eu amo Valparaíso. Tem um hotel ali, de frente. O Cristo está aqui. E aqui tem uma máquina, bem curiosa. Foi uma seguidora nossa que deu essa indicação, né, é a Maria Montovani. Essa máquina era usada pelo avô dela na década de 40. Era puxado por bois para fazer a construção das pistas. E abrindo a estrada, né? E abrindo a estrada. Bem curioso, né, que preservaram a máquina, né, colocaram na entrada da cidade, como patrimônio histórico, né. Muito legal. Ginásio Municipal aqui da cidade. Mini Campo Municipal, aqui ao lado do ginásio. Chegando pertinho da igreja matriz aqui da cidade. Aqui tem um centro de saúde. Chegando próximo aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. A gente já vê o fórum, prédio bem bonito. Fórum aqui da cidade. Deixamos a nega ali. Aqui tem uma praça linda, que a gente vem já para mostrar. A Câmara Municipal está aqui de esquina e ali fica a igreja, a igreja matriz. Bora lá, que ela está aberta aqui na frente da igreja. Tem o centro de eventos. Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Igreja Matriz aqui da cidade de Valparaíso. O quadrinho da Via Sacra em relevo. Metrais bem bonitos. Aqui tem um quadro também. Batistério aqui. Um quadro lindo de João batizando Jesus. A igreja matriz ali. Aqui a Câmara Municipal. Lindo o prédio da Câmara. Santander está ali do lado. E tem outra plaquinha preta. A gente vai lá já já. Aqui nós temos um bandeirante. Está ali informando alguma coisa. Eu tenho a impressão que, nesse patamar aqui, a impressão que tanto o teto quanto o chão ali é o mapa do Brasil. O dia hoje está um pouquinho nublado. Praça linda, linda. Aqui tem uma homenagem da Prefeitura ao cidadão doutor Francisco Vieira Leite. Dezembro de janeiro de 59. Tem ali um chafariz bem grande. E o Cleiton está ali admirando. Deixa eu ir lá também. As pombinhas aqui, curtindo esse local. Ali tem outro. Aqui na placa não dá pra saber o que é exatamente. Não tem como ler. Está apagado. Mas quem souber, coloca aí nos comentários pra gente. Isso daqui é uma homenagem a algum tipo de imigração, eu creio. Porque ali tem da imigração japonesa. Esse daqui, já dá pra ver bem o que está escrito. Ao comendador Takeyoshi Kato. Reconhecimento da Prefeitura e Câmara Municipal de Valparaíso pelos relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento do município. E aqui a gente vê característica japonesa. Brasil, 500 anos. Administração de 1997 a 2000. E aqui de frente tem o chafariz, chafariz aqui na praça. Não deve estar desativado. Provavelmente ele funcione às noites ou aos finais de semana. Aqui tem algo representando os 10 mandamentos. E aqui é bem curioso. Dá pra subir ali. Como se fosse um mirante, né? Olha que legal. Dá pra ver os trilhos, o trem daqui. Que legal, hein? A praça sendo vista aqui do mirante. Aqui. Gostei. Tá quente, amor? Nossa, tá filmando, mano. Tá ardendo o sol. Tirei umas fotos aqui. Tirei umas fotos aqui. Tirei. Saindo aqui dessa praça linda. Agora nós iremos almoçar. Ali tem um e-mail. E-mail do doutor Pedro I. Vamos almoçar agora lá no restaurante Assados e Companhia. Estamos com uma fome. Mais uma fome daquelas... Vamos lá no restaurante Assados e Companhia. 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 Mais uma praça. Aquela quadra que a gente passou um pouco, fica aqui do lado do ginásio. Mais uma escola, essa daqui é a escola estadual Vicente Barbosa. Secretaria Municipal da Saúde. Secretaria Municipal da Saúde. Chegando aqui já pertinho, fica aqui quase que na frente do ginásio, passados e companhia. Olha o prato do marido. Tem muitas opções aqui. Cada uma dá mais água na boca do que a outra, né? Com certeza. Fica difícil de escolher. Eu acabei fazendo a mesma coisa. Dessa vez eu não tive como evitar, eu saí pegando um pouquinho de cada coisa. Porque tá bom demais. Bora provar, né? Você tá cheio de quê? Fome. Tá cheio de fome. Eu tô mesmo cheio de fome. Berinjela top, deliciosa, maravilhosa. E essa barriguinha aqui, fritinha, também tá incrível. O sabor da comida tá maravilhoso. O que você achou? Uma delícia. Não tá? O bife a rolê agora. Bife a rolê também tá apetitoso. Passando aqui no restaurante que a gente almoçou, gente. Pessoal, vou falar pra vocês. Que delícia de almoço. A gente chegou cedo. Chegou o quê? Umas 11h15, Cleiton? Foi a nossa sorte. Porque depois começou a dar uma enchida, né? O restaurante é muito requisitado. O sabor é delicioso. Se você tá aqui por perto, nas redondezas, e quer comer uma comidinha com sabor bom, gostoso, aquela comidinha deliciosa, pode vir. É no peso, né? Eu não consegui, eu peço perdão, não consegui ver o valor. A gente já não tem muito esse hábito, né? Tô começando a querer criar esse hábito de formar valores. Mas eu vou falar pra vocês. É muito saboroso. Que delícia. Eu não sei nem falar o que eu gostei mais ali. É bem gostoso. Não sei falar. Bife a rolê. Bife a cebolado. O atendimento delas também é excelente, né? O atendimento é bom. A berinjela. O Cleiton não gosta de berinjela, ele colocou. Coloquei, comi, tá bom, uma delícia. E ele amou a berinjela. Bife a rolê realmente, tava desmanchando. Delicioso sabor daqueles. Bora conhecer mais aqui da cidade. Passando aqui pela biblioteca. A gente vê a congregação cristã. Lá na frente. Aqui é o cartório eleitoral. E aqui tem a secretaria de agropecuária e meio ambiente. Cidade bonita, organizada. Aqui é a Assembleia de Deus. Ministério Ipiranga. Chegando aqui na prefeitura. Prefeitura da cidade. Dival Paraíso. Olha o que ele deu aqui no espaço cultural. E aqui tem José com Jesus. Menino Jesus com José. Que bonito ali. Aqui encontrando novamente os telhadinhos que eu vi. Encontrei aqui os mesmos telhadinhos que eu vi lá em Guararapes. Que é o estilo japonês. Igreja Amor e Cuidado. Essa é uma igreja que eu vi mais aqui na região noroeste. Não vi ela em muitos lugares não. Mas aqui na região noroeste, em várias cidades, a gente viu. Esses sorvetes aqui, Frutidelles também. É uma delícia. A gente já provou ele. E também tem vários lugares aqui da região noroeste. Do estado de São Paulo. Mudas. Ali tem uma lanchonete. Maktubi. Todas as vezes que eu vejo mudas, eu lembro da Valdirene, lá de fartura. É verdade. Todas. Aqui a Congregação Cristã no Brasil. Essa realmente é muito grande. Olha. Mas ela é enorme mesmo. Falei para o Cleiton. Aqui já está parecendo com aquela carinha de antiga estação ferroviária. Mas ele... É da época. É da época da antiga estação. Que ela está aqui à direita. Está aqui em cima. Essa parte de cima. Olha que legal. Passando aqui embaixo. Aqui nós estamos do outro lado dos trilhos, né? Do outro lado. A parte de cima, né? Uhum. Passando por baixo ali do pontilhão. E aí Daquela época também. Com certeza. Lojão da Independência. Tem várias... Vários prédios com aquela carinha de antigamente. Casa das Ferragens. Essa daqui é a Rua do Comércio, o local. É isso mesmo. O barco do Brasil. Ali tem o Bradesco. Cacau Show. E aqui a Antiga Estação. Antiga Estação. Só que ela está utilizando como empresa, você viu? Tá. Está passando para frente para ver. Mas ali eu acho que dá para ver os trilhos, viu? Pode ser um lugar. Pode ser um lugar estacionário. É, alguma fábrica de alguma coisa, né? Ali tem o Hotel dos Viajantes. Comércio local, juntamente com aquela rua ali, que é a rua que nós viemos. E para cá, na Antiga Estação Ferroviária, Cleiton já está indo ali para ver se tem os trilhos. Realmente aqui do outro lado tem os trilhos da ferrovia. Dá para ver um pouco da cidade daqui. Uma árvore linda. E o vento aqui derrubando tudo. Está um vento gostoso aqui agora. Supermercado Economia. Um supermercado grande aqui. E aqui continua o comércio. Tem comércio, bastante comércio aqui nessa rua. Na rua da Estação Ferroviária. Rotary Club, de Valparaíso. O que a gente vê de verde no entorno... É muita coisa, né? É muito verde. Vale a firme, 95.1. Terminar o rodoviário aqui da cidade. Esse daqui é o terminal rodoviário aqui da cidade de Valparaíso. Aqui do lado tem a Academia da Saúde. Igreja Evangélica Monte Moriá. Aqui tem a Assembleia de Deus Ministério Madureira. Mais uma igreja evangélica. Tem o intercostal de Jesus Cristo. É verdade. O campo de Bosch e Malha. Eu tinha visto também um campo de futebol ali, viu? Do lado. Acho que aqui é um complexo esportivo. É. Não é? Legal. O centro de lazer. Olha lá que legal. Aqui dá pra ver bem. Tem aqui um campo de futebol bem grande. No mesmo complexo que está ali o campo de Bosch e de Malha. Escola de Futebol Renatão. Supermercado JP. Realce calçados e confecções. Chegando aqui na Santa Casa. Santa Casa de Misericórdia de Valparaíso. Aqui é uma escola. Aqui é uma escola. Uma creche. Chegando aqui no cemitério da cidade. E aqui é o velório municipal. Chegando aqui perto dos Correios. E ao mesmo tempo do... Aqui é o ponte. Ele é um ponte normal. O ponte não tem que passar lá por cima. Passando aqui. A gente já tinha passado por aqui mesmo, né, Cleio? Não sei se foi por essa, né? Que deve ter outra. É, porque pra mim aqui em cima, na que a gente passou, era pontilhão mesmo. Aqui tá passando ponte. Mas legal, né, que eles colocam ali desenhos, fazem grafites. Fica super legal. Muito bonito. Aqui tem a farmácia municipal. Por sinal, uma das maiores que eu já vi. Demos a volta ali. Bora passar aqui embaixo da ponte. Olha lá. Eu gosto dessas gravuras. Acho muito bonitas. Pelo que a gente observa, tem comércio de um lado e do outro lado da linha do trem. Olha aqui. Eis aqui o pouco a tempo da cidade, que também não é pequeno. E aqui tem um tori. Chegando aqui na UBS, na cidade. Uma das... Salão do reino das testemunhas de Jeová. Aqui tem a polícia civil. Uma pracinha bem bonita. E aqui tem uma quadra de tênis. Tênis. Passando aqui pela UAB, que fica aqui pertinho do fórum. Secretaria da Educação. Comida caseira. Posto Noroeste. Aquela estrutura antiga que o pessoal usava. Máquina. Máquina antiga, né? A máquina antiga aqui da década de 40. Passando aqui mais pertinho dela. O tataravô do... Prefeito atual. Era do tataravô do prefeito atual e avô da Maria Montovani, nossa amiga e seguidora. Ela falou que ele gostava muito de trabalhar com isso. Abrindo aí as estradas. Gostava demais. A gente nem foi perto da outra plaquinha preta, hein? Esquecemos, né? Passamos perto dessa daqui. E a outra a gente esqueceu. Essas cidades aqui no Noroeste Paulista, elas ficam bem no meio do verde. Inseridas ali no meio do verde. Como elas são pequeninas, fica tão bonito de ver saindo de Valparaíso, indo para Lavínia. Próximo dia no meio do verde.